E aí o contorno é show contorno que é um cão para andar aí com obra Cê tá doido, eu não abasteci antes de sair de casa, eu disse que tá só pela boa Cê tá doido, tomara que eu dê de chegar lá no posto, senão eu vou ter que ligar, pô Pra ter que eu vir socorrer, com Deus, viu? Cê tá doido Vou chegar lá no patiô, vou ajeitar esse volante aqui, porque foi feito o alinhamento e ele ficou torto, né? Vou ajeitar esse volante, trocar uma lâmpada de pisca É isso aí da tardezinha Tô com quatro entregas, olha, cê tá ligando? Se eu não estou enganado, é quatro entregas, por exemplo Só que é tudo entreguinha rápida, né? Agilizada, é só chegar e botar pro chão Não tem muito segredo É só chegar, abrir as portinhas do baú, puxar pra fora e tchau, obrigada Fechar as portas e ir pra outra Tô é com fome já, velho, tô é com fome, ó, eu ganhei uma cesta de natal já dentro da firma Só entrei na firma e entrei pra ganhar a cesta de natal, velho É o canal, né? Tu é louco Ai meu Deus, vamos Libera! Da outra vez eu fui por aqui, ó, eu achei que era o contorno parado Daí eu falei, não, eu vou pela lateralzinha Aí eu já saí lá na frente, né? Eu me lasquei no sinaleiro que tem lá na frente Porque daí todo mundo veio pra aqui e o sinaleiro lá, tipo, ele abre Fica bem pouquinho aberto e já fecha E demora a abrir de novo Nossa senhora do céu O cara que eu tinha cortado a frente pra ir na lateral Passou, foi embora E eu fiquei lá no sinaleiro lá Trancado Cê tá doido? Estão fazendo as muretas novas aqui? Os muretas que não tem E fica trancado em uma pista Lá na frente, vamos Cê tá doido Meu celular fica mudando o foco sozinho De trocar de celular, não adianta Aí, ó, o cara tá todo todo Ó, ó O copinão preto tá aí Vai dar um grau no carro Que ele veio do BH De contagem Aí lá chovendo é isso aí, ó Lá chovendo é esse banhado Verne aí Cê tá doido Aí nós temos aqui no dinossauro Aí ele vai dar um grauzão Aí limpa até a alma, né? Careta Cê tá doido Cê tá doido Cê vai lavar aí também Na caminhão de alimentação É de ponta cabeça, né? Isso aqui tá murcha as bolsas lá ainda É de ponta cabeça O bagulho é alto O bagulho é alto, mano É de ponta cabeça O bagulho é alto É de ponta cabeça 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 É os gorilas, não tem o que fazer Dragão de louco Olha o carro do leitãozão, ficou zero Você está doido, eita carro do leitãozão Olha isso Olha aí Meu Deus Agora não olha lá e rasca o baú lá no canto lá Nossa, esse caminhão é muito lindo Tu é louco Aí Já pensou eu com uma dessa, embarcado numa dessa? Eu nem dormo mais Tu é louco É muito top Muito, muito, muito Marinhamento é um queimadinho Cama Você está doido Eu vou ver se o ano que vem eu consigo passar minha carteira para carreta Para pegar uma carreta dessa aí Aí fica pesão É muito massa É muito massa Os planos é esse, né? Vamos ver se vai dar boa Os planos é passar a carteira para carreta Para... Porque o Ricardo queria que eu fosse para carreta Quando ele queria que eu trabalhasse com ele Primeira vez que ele chamou Só que... É, então, né? Só que... Só que... Eu falei para ele, ó Não tem carteira para carreta Tem que tirar, né? Daí ele falou, não Então vem, pega no truque Depois tu tira Vem para carreta Vem para carreta Vem para carreta que dá boa Vamos ver se vai dar boa Veio é o que sim